Mas agora vamos falar de uma criação muito mais comum de animais, a de cavalos. Como a biotecnologia se popularizou nos últimos anos, as raças criadas no Brasil têm se aprimorado geneticamente. E a venda de embriões virou um grande negócio. Nas fazendas de animais campeões, esse tipo de tecnologia faz parte do dia a dia. O potrinho cheio de energia é de uma linhagem de campeões. Os pais são americanos. Foi gerado graças à biotecnologia, uma transferência de embrião. Oito dias depois de fecundade realizada, a inseminação, a gente realiza a transferência de embrião que a gente vai colocar esse embrião numa receptora, numa barriga de aluguel. A inseminação é velha conhecida dos criadores. A transferência de embrião se popularizou nos últimos 15 anos e a tendência de mercado. Uma égua campeã, por exemplo, pode ter descendentes que vão se desenvolver na barriga de aluguel e assim continuar competindo. Pela biologia, cerca de 10 embriões podem ser transferidos durante uma estação de monta, entre a primavera e o verão. Mas cada associação de raças tem uma ética, regras para evitar a reprodução indiscriminada. O trabalho é minucioso. Em Londrina, uma universidade particular, a Unifil, presta o serviço em equinos e jumentos, inclusive para pequenos criadores. Envolve desde o acompanhamento do período fértil da égua com o ultrassom, passa pela análise do sêmen e do embrião em laboratório e segue para congelamento. Como congelado, ele sendo mantido no botijão de nitrogênio, ele dura o tempo que eu quiser, o tempo indeterminado. Agora, uma vez descongelado esse sêmen, eu tenho que usar ele naquele momento, eu não posso reaproveitar. Nesta fazenda com 230 animais da raça quarto de milha, a biotecnologia faz parte do negócio. Nos leilões, sêmen também é colocado à venda, o que pode custar até 100 mil reais, dependendo do garanhão. De olho no melhoramento genético, a agropecuária Romanelli, tradicional em animais para prova de laço e também em animais para competições de trabalho, ainda importa sêmen de campeões. Este potro, de três meses, é filho de um animal americano que morreu há anos, mas teve o sêmen congelado. Compramos o sêmen desse cavalo, que é um cavalo que produziu muitos campeões mundiais nos Estados Unidos. E conseguimos ter êxito e realizar aqui e ter o produto aqui na nossa casa. A estrela do Aras, o garanhão do pedaço, é o gol de Olena Pepe. Este cavalão dourado, bonito, que com a ajudinha da tecnologia, já tem e ainda deve ter muitos descendentes Brasil afora. A biotecnologia é fundamental para os criadores de ponta manterem a qualidade genética que pode ser vista nestes animais incríveis.